Oi seus cururu, voltei para a infelicidade de vocês e adivinha, vinha que me diga de novo, por quê? Porque eu sou biscoiteira, sou biscoiteira. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal e também se puder compartilhe os vídeos, se não eu quero colocar de casca beboa aparecendo na sua casa, por favor então se inscreve, deixa o like. Eu amo muito vocês, tchau. Não pode tocar em mim, xerife. Eu trouxe meu cão de ataque com o campo de força engutido. E eu trouxe meu dinossauro que come cães com o campo de força. Você vai pra cadeia, Bart. Dê adeus a sua mulher e aos seus filhos. Você salvou o dia de novo, Woody. Você é meu delegado preferido. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Anda, vamos reunir o gato. Se a fase é ruim, São tantos problemas que não tem fim. Toque eles pra cá, acabou? Não se esqueça que ouviu de mim, Amigo, estou aqui. Irru! Amigo, estou aqui. É isso aí, cowboy! Os outros... Ah, alô? Não devia ter voltado, cowboy. Eles aumentaram a segurança depois que saiu. Mais guardas, mais rondas. Você e seus amigos nunca vão escapar daqui agora. Já saí daqui uma vez. Teve sorte uma vez. Quer um conselho? Fica na sua e vai sobreviver. É? Por quanto tempo, hein? Eu estou aqui há muitos anos. Nunca vão me quebrar. Só tem um jeito de um brinquedo sair. Coitadinho. O caminhão de lixo chega tardinha e vai pro aterro municipal. Obrigado pela preocupação, veterano. Mas temos um garoto esperando lá fora. A gente vai sair daqui. Se você ajudar de um brinquedo pra outro, eu agradeço muito. Bom, para escapar daqui, primeiro vai ter que passar pelas portas. Trancadas. Todas as noites. Sem exceção. As chaves ficam num gancho do escritório. Entendi. O que mais? Os veículos do Lodzul patrulham a noite inteira. Corredores. Recepção. Playground. Tá, tá, tá. E o muro? Dois metros e meio. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL